Vambora, pinta! Tu me pede, mais do que eu posso ser E eu vou fazer, só você me faz também Enlouquece, e quando você vem Anoitece, me desfida assim também Tu me pede, mais do que eu posso ser E eu vou fazer, só não vem dizer que não Não vem dizer, só não vem dizer que não Não vem dizer que não